Então, vamos lá. Continuando a correção, página 32. Questão 10. Retire do texto uma palavra escrita com J. Ajudam? Ajudam. Então, eu não achei outra palavra, né? É? Não, deixa eu perguntar a palavra que eu tenho que falar. A palavra. Aqui, tem óbvio para o texto. Complete as frases usando palavras escritas com G ou J, conforme as imagens. Paulo ganhou um novo e decidiu usá-lo no dia seguinte, para não perder o horário do jantar. Ah, mas pensei que era uma frase só. Pensou o quê? Pensei que primeiro tinha uma que era do relógio, né? Aí depois eu pensei que era a outra. Então, na primeira ficou. Vocês tinham que escrever a frase, tá? Relógio, é com G ou com J? G. G. Eu ia falar J. G. 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 Ô, Prô, era pra fazer a página 34? 34, sim Era? 34? Eu tô fazendo a página 34 Tá bom, a gente faz o 34 juntos, relaxa Respira B, sempre amei Berinjela Mas lá em casa, o que faz sucesso mesmo é? Gilão Gilão Berinjela, com G ou com J? Com J, não tira G é J? Com J Com J Sempre amei berinjela Mas lá em casa O que faz sucesso O que faz sucesso é o Gilão, com G ou com J? Com J J Muito bem Fomos a muitos lugares de? Gilão G ou J? G O que? J J Jip Ah, é com J? Sim É que eu pensava que era tudo com J Aí quando eu vi que tinha FG Aí eu coloquei com J Com J Jip parece uma caminhonete Desembaralhe as palavras e descubra uma regra de uso do J Em usamos letra D, J, origem Tupi As palavras Posso limpar aqui? Pode Peraí Ei, professora, eu tô terminando Tá Tchau, tchau 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 Pode, Vini Eu fiz errado Você fez errado o que, Marcos? Assim Já arrumou? Ei, Marcos? Tô arrumando Pronto Então, na 12, a frase fica assim Usamos a letra J em palavras de origem Tupi Eu tá só Questão 13 Vocês tinham que abrir um dicionário em uma das páginas das palavras começadas com a letra G E escrever uma lista de 10 palavras desta página Que você já tenha usado na sua fala ou na sua escrita Então eu tô errada Tá? Então são 10 palavras que você já tenha falado Ou que você já tenha escrito elas Com J ou com G? Com G Na 13 Aí na 14 Faça o mesmo que foi pedido no exercício anterior Agora com a letra J Vocês fizeram ou não? Eu fiz a letra Eu não entendi a 13 A 13 nem a 14 Deixa eu ver uma palavra Então vamos lá Mas dá pra fazer certinho aqui Vai Letícia, fala uma palavra com G Que você já tenha usado Gênio Ô Pro Vini, fala uma Só um minuto, Vi Gerenoso Hã? Gerenoso Gêneroso Conhece? Sim Fala, Vitória Era Pode colocar palavras com G Só que com A Sabe? G, A Ou tem que ser só com G? Palavra com G Começadas com G Tem que começar com a letra G Dani, fala uma palavra Gelado Gema, professora Gema? Rafa Uma palavra com G Gentil Gabi, uma palavra com G Gente Saqueda, uma palavra com G Eitaqueda Gelo Gelo Luan, fala uma palavra com G Ativa o som, Lu Galo Vitória Vitória, fala uma Um G? É Grande 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 Quem não fez Copia aí Quem fez pode deixar as palavras que colocou Deixe que elas comecem com a letra G Oi, Vini Oi, Vini Posso ir no banheiro? Rapidinho A palavra que mais fala é quem? Vitória, uma palavra com G Já Já Hã? Já Já Betice, uma palavra com J J J Japonesa. Japão. Dani, fala uma palavra. Já. Rafa. Jaleco. Eu. Agora chega, mais. Jacaré. Jacaré. Luan. Oi. Uma palavra com J. J. Vinícius. Juba. Gabi. Jaca. Taqueda. Taqueda travou. Fala outra, Dani. É dinheiro. Quem não fez, copia. E quem fez, deixa. A palavra tem que começar com J. Página 34. Ninguém fez a 34? Você mandou só até a 33. Mandei só até a 33? É. É, Bruno. É, Bruno. Você mandou só até a 32. Tem certeza? Sim. Tem certeza. Vinícius, tem certeza? Eles estão me enrolando, Vinícius. Pronto. É verdade, né? Eu fiz. Eu não confio. Tá bom, eu vou confiar em você, Vinícius. Vou confiar no Vini, vai. Milagre, que ela não fez cara feia hoje, ó. Né, Letícia? Sim. Letícia. É. Agora ela fez. Posso apagar, gente? Pode. Marcos? Sim. Pode pôr a data de hoje? Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Mas que dia? Então vamos lá, ó. Leia o texto a seguir para responder as questões 15 e 16. Então preste atenção. Capital ou interior? Existem muitos lugares diferentes para se morar no mundo. Alguns deles são até bem exóticos. Tá? Que são diferentes. Gente, há países que passam meses quase sem a luz do sol, enquanto outros são desérticos. Para ter um jeito diferente de viver, não é necessário viver em outro país. Aqui mesmo no Brasil, existem muitas formas diferentes de se viver. Enquanto nas cidades maiores, há enormes frotas de táxis. Em outras, pode ser que muitas pessoas nem saibam o que é táxi. Então aqui em São Paulo, na grande cidade, tem bastante táxi. São os carros que levam a gente de um lugar para o outro. Os carros brancos. E tem cidade que as pessoas nem sabem o que é táxi. Nas cidades grandes, há quem coma fora todos os dias e no interior, o mais comum é que as pessoas cozinhem em casa. Geralmente, até dá tempo de voltar do trabalho para comer em casa. Por ser cidade pequena, então eles trabalham perto de casa. Em cidades maiores, encontrar alguém conhecido na rua parece uma grande sorte. Já em cidades menores, praticamente todas as pessoas se conhecem e se encontram o tempo todo. São muitas as formas de se viver. Pode ser uma vida mais corrida, de quem atravessa a cidade para realizar as suas atividades. Ou pode ser uma vida mais tranquila, de quem está em um lugar pequeno e atravessa a cidade em alguns minutos. O importante é que todos vivam em paz. Então a cidade pequena tem a vantagem que a pessoa não precisa atravessar a cidade, não precisa trabalhar longe. Então ela trabalha mais perto de casa, certo? Então ela consegue fazer as refeições em casa e não se cansa tanto no trajeto de casa para o trabalho. Questão 15. As alternativas a seguir apresentam palavras retiradas do texto que você acabou de ler. Assinale aquela que a letra destacada representa mais de um som. Então eu tenho a palavra cidade, capital, táxi, interior e atividades. Então dessas letras que estão destacadas, que está em preto mais escuro, qual que apresenta mais de um som? Táxi. Táxi. Alternativa C. Táxi. Tem som de S e C. É. É. Observe essas duas palavras retiradas do texto. Geralmente e já. Compare os usos das letras G e J nessas duas palavras. O que elas têm em comum? Som. É? Gostou? As letras G e J representam o mesmo som. As letras G e J nessas duas palavras. 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 Posso apagar? Vai ter muita lição de casa? Vai ter muita lição de casa? Tô pensando Hoje vocês estão bonzinhos e boazinhas Acho que eu vou ser boazinha hoje também Tô pensando aqui Vamos lá, página 35 agora Produção de texto com base em exemplos É muito frequente descrevermos a alguém Lugares, pessoas, modo de vida, etc Quando você volta para casa Após um dia cansativo na escola, por exemplo É provável que dedique certo tempo Para contar aos seus familiares Como foram as aulas O lanche e as brincadeiras É possível que esse ato de narrar Inclua descrições Então quando vocês vão para a escola Chegam em casa, a mãe de vocês não pergunta Como que foi na escola? E aí vocês contam o que vocês fizeram Ou se ela não pergunta, vocês podem chegar e contar Ah mãe, pai, hoje eu brinquei disso Eu fiz isso, eu comi isso E aí vocês contam tudo o que você fez no dia a dia Eu põe as perguntas O que aconteceu na online? Eu falo Não aconteceu nada É normal? É normal Entendi Você leu textos sobre diferentes crianças Que moram em diferentes partes do mundo Agora é a sua vez de escrever Como vivem as crianças no lugar em que você mora É uma cidade grande ou pequena? Como são as refeições mais comuns? E como é o seu dia na escola? Tá? Então vocês vão ter que escrever Na produção de texto de vocês Como vivem as crianças no lugar onde você mora? Se você mora em uma cidade grande ou pequena Então, ó, presta atenção, Marcos Taqueda, presta atenção Então vocês vão ter que escrever Ah, minha cidade é Aí você coloca se ela é grande ou se ela é pequena Não vai simplesmente chegar lá e colocar o grande Que eu não vou saber o que que é É Tá? Então eu recebi perguntas bonitinho Como são as refeições mais comuns? As refeições mais comuns são tal, 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 tal E aí vocês escrevem as refeições de vocês E como é o seu dia na escola? Aí vocês vão ter que levar em consideração Presta atenção Vocês vão ter que levar em consideração essa pergunta Na época que vocês iam pra escola Antes de começar a pandemia Não é mais nada Certo? O que vocês faziam? O que vocês gostavam de brincar? Todas essas coisas Certo? Coloca a data, página 36 Ô, Prô O governo tá passando rápido É, vai escrever aonde? É, vai escrever uma folha Página 36 Deixa eu explicar isso aqui E depois eu explico de lá, tá bom? É Tem que fazer duas produções de texto Então aqui, ó Na página 36 Escreva um texto sobre como vivem as crianças No lugar em que você mora Depois escolha uma foto para ilustrá-lo Material necessário Folha de produção de texto E cola Como fazer? Presta atenção, ó Marcos, presta atenção e desliga a televisão Marcos Ah, pense bem em como é um dia comum em sua vida B Decida Quais ações e locais você incluirá no seu texto Qual é o lugar que vai ter lá no seu texto? Você tem que pensar nisso Faça no caderno um rascunho sobre esse texto Então primeiro vocês vão pegar uma folha de caderno E vão fazer um rascunho Falando sobre como as crianças vivem no lugar em que você mora Esse é o primeiro texto Aqui vocês teriam que trocar o rascunho Mas nós não vamos trocar Certo? Porque nós não estamos na escola E aí Você vai revisar o seu texto Ver se não tem erro de português Ver se tem a concordância verbal Se seu texto faz sentido ou não Quando você fizer isso Você vai lá no final do livro Ele vai ter a folha produção de texto Certo? Aí vocês tiram a folha de lá E copiam o texto que vocês fizeram no caderno de vocês Bem bonitinho E aí depois aqui embaixo Nesse espaço Vocês vão colar a foto que represente A vida das crianças na cidade onde você mora Não precisa necessariamente ser fóton Pode ser um desenho Pode desenhar a cidade de vocês O que? O que eu quero fazer? Na hora que você for passar para o papel do material de apoio lá do livro A caneta O rascunho vocês podem fazer a lápis Pronto E a E a Da cidade, né? Certo? Então, presta atenção Presta atenção O primeiro é esse Vocês vão ter que dizer como as crianças vivem No lugar onde você mora Aí depois Que vocês terminarem esse Vocês vão fazer o outro Tá? Que é um texto Respondendo as perguntas da página 35 Se a sua cidade Aí você coloca Se a cidade é grande ou pequena Mora numa cidade grande Aí você conta um pouco sobre a sua cidade Tá? Na minha cidade tem isso Tem aqui Eu tenho não sei o que E tal, tal, tal As refeições mais comuns são essas Certo? Então, ó Pega a agenda aí Para vocês marcarem Texto 1 Material de apoio Mínimo 10 linhas Que é o texto Como vivem as crianças E aí o texto 2 Que são as perguntas Da página 35 Mínimo 10 linhas também Tá? Lembrando que o texto de vocês Tem que ter parágrafo Pontuação Bem bonitinho Capricha na letra, hein? Tem que ter parágrafo Agora Pronto? Pronto? Não Tem que ter parágrafo Não Não. 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 Luan. 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 borne. United.